Fala assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês, eu vou falar sobre o OVNI que passou ao vivo em um programa de TV na Argentina, solta a vinheta, anda! Assombrados, na Argentina, lá está o maior bafafá essa notícia, aconteceu na semana passada e passou ao vivo na TV um OVNI, isso mesmo, eu vou contar a história para vocês. Lá tem um canal que chama TN Las 24 Horas, TN é de toda notícias, e na Argentina, está um problema lá com o promotor que foi assassinado, ele ia incriminar a presidenta lá do país, a Cristina Kirchner, mas aí eles foram lá e mataram esse promotor antes, entendeu? E está o maior bafafá lá, eles estavam falando toda hora desse assunto, e eles estão lá nesse programa aí, TN aí falando, debatendo sobre o promotor, quando surge um OVNI na parte superior da tela, e passa tranquilamente, assim ó, lá em cima, aí ele sai, passa atrás de um prédio, que eles dizem ter 20 andares daquele prédio, sai e continua. Os apresentadores não perceberam, passou nas costas dele, nem foram alertados por quem estava filmando, mas muitos telespectadores viram a cena, e aí começaram a falar um para o outro, até que o canal postou esse trechinho no YouTube, e eu vou mostrar para vocês agora! Vejam o OVNI aí! E aí, assombrados? O que que é isso aí? Você está vendo? O canal jura de pé junto, que não é montagem, eles não fizeram edição de nada ali, foi ao vivo o negócio. Outros dizem que pode ser um drone, mas não parece ser um drone, né? Não tem o jeito de drone, pela distância tem que ser um drone bem grande. Especialistas analisaram as imagens, e disseram que não se trata de montagem também. Tá o bafafá lá na Argentina, e agora vão trazer para o Brasil. O que vocês acham que é isso daí? Quem me mandou essa notícia foi o Wesley, lá do blog ETS e etc. E ele recebeu um contato da Argentina, falando que estava assistindo, a mulher chama Silvia, ela estava assistindo o canal, o programa, bem na hora que passou o OVNI atrás, e ela viu, ela afirma para ele que é real, que não é montagem, que passou ao vivo mesmo na TV, ela chegou até a ligar para o marido, ela diz, mas como foi ao vivo, já tinha passado o OVNI, né? Temos que saber se o OVNI é real ou não. Eu vou recomendar para vocês, irem aqui na descrição desse vídeo, e clicarem no link para conhecer o blog do Wesley, do ETS e etc, porque é só de ufologia, quem gosta desse assunto vai especializado, tem muita notícia que vocês não vão achar em outro lugar. Façam uma visita lá para eles, e falam que veio daqui, se puder para ele ficar feliz, e continuar me avisando quando sair essas notícias interessantes. Já que estamos falando de OVNIs, dois livros de OVNIs, esse daqui, Perigo Alienígena do Brasil, Perseguição, Terror e Morte no Nordeste, com diversos casos lá, como eu acabei de falar, ocorridos no Nordeste. E esse outro, Terra Vigiada da editora UFO também, que fala que os ETs estão monitorando o nosso arsenal atômico, os dois livros são novinhos, acabaram de chegar, esse é grosso esse Terra Vigiada aqui, ele é um pouco caro até, mas vale a pena. Se você quiser saber mais, acessa o link aqui, lojasubnatural.com.br, digita lá na busca o nome dos livros, não precisa digitar inteiro não, só um pedacinho, que vai aparecer toda a descrição que está aqui atrás, você pode ler, além do sumário, para você ver certinho se o livro te interessa. Assombrados, deixem então nas opiniões, qual é a sua opinião? Aquilo é um ovni real? É um drone? É uma edição de imagens? O que é aquilo que passou ao vivo na Argentina semana passada? Até mais!